A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando ela passa, vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça a rosinha dos limões Quando ela passa junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela, vê da rua o fim Com o ar gaiato, ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada e às vezes eu sorri para mim Quando ela passa e a perdoando os limões A sós com os meus botões no vão da minha janela Fico pensando que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça e depois caso também Quando ela passa, três e meia cheia de graça Há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro Lá vai Catita, cada dia mais bonita E o seu vestido de chalita tem sempre um ar domingueiro Passa ligeira, alegre e namoradeira E a sorrir para a rua inteira vai ser a luz dos ois Quando ela passa, vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça a rosinha dos limões Quando ela passa junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela, vê da rua o fim Com o ar gaiato, ela caminha apressada Rindo por tudo e por nada e às vezes eu sorri para mim Quando ela passa e a perdoando os limões A sós com os meus botões no vão da minha janela Fico pensando que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça e depois caso também